O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo que deu o Seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crê. Mas tem a vida eterna. De fato, Deus não enviou o Seu Filho ao mundo para condenar o mundo. Mas para que o mundo seja salvo por Ele. Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Por que não creu no nome do Filho unigênito? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria, celebramos a solenidade da Santíssima Trindade. Eu geralmente não dou o roteiro da minha pregação, mas gostaria de dizer para que vocês entendam o que eu estou fazendo enquanto eu estou fazendo. Como é que nós vamos fazer essa humilhia? Três partes. Primeira parte, bem breve, eu só vou recapitular a catequese. Para que a gente entenda, se a gente não tem ideias claras da catequese, do que é que nós cremos, o que é que os concílios da igreja decretaram como sendo nossa fé, o dogma. A gente não consegue nem fazer reflexão. Então vamos pôr primeiro as balizas do dogma, que está na nossa catequese. Segunda parte, eu vou dizer como é que nós chegamos a essa conclusão, digamos assim. Como que a igreja ficou sabendo disso. Eu vou narrar a história da revelação. E a terceira parte, eu vou então mostrar como é que isso tem uma enorme aplicação na nossa vida espiritual. Porque o mistério da Santíssima Trindade, para algumas pessoas, parece uma espécie de equação insolúvel, de um nível, assim, transcendente, especial, que só alguns poucos gênios são capazes de entender bem de longe. E o resto de nós temos que continuar a nossa vida repetindo contradições. Três é um, um é três, um é igual a três, três é igual a um. E essa coisa toda aí parece uma grande contradição, uma grande maluquice. Ah, tá bom, mas tem que crer, então fecha o olho e manda ver. Não é bem assim, não. O mistério da Trindade tem uma relevância importantíssima na nossa salvação. Então, primeiro, catequese. Na catequese, nós aprendemos aquilo que os primeiros concílios ecumênicos decidiram. Trata-se dos concílios de Nicea, que a igreja celebrou em 325. Grande presença no concílio de Nicea de um diácono, Santo Atanásio. E depois, o concílio de Constantinopla em 381. Obra dos grandes padres capadócios. São Basílio Magno já tinha morrido, mas estava lá Gregório de Nazianzo e Gregório de Nicea. Muito bem. Só para um quadro histórico, para vocês entenderem que o negócio não brotou no catecismo assim, pum, de repente. Não, teve concílios. Os hereges foram condenados. A igreja declarou infalivelmente nesses dois concílios, Nicea e Constantinopla. E é por isso que nós temos o credo, que nós vamos rezar daqui a pouco. O credo nicenoconstantinopolitano. O credo que foi escrito em Nicea em 325 e em Constantinopla em 381 foi completado. E o que é que a catequese nos diz? A catequese nos diz que nós temos um só Deus. Só que esse Deus que é um só, não é sozinho. No sentido de que, ele embora seja um único Deus, ele é três pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. É um só, mas são três pessoas. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, não são três deuses, é um só Deus. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. Nenhum deles começou no tempo. Essa unidade na trindade, um só Deus, três pessoas. Essa é a dificuldade que todo mundo passa. Meu Deus, como que faz para essa equação fechar? Então, vamos entender então, vamos fazer o processo que o próprio Deus usou para revelar o mistério. E que processo é esse? Um processo histórico chamado história de salvação, na qual nós fomos vendo o que Deus fez para nos salvar. E isso mostrou quem era Deus, trindade. Então, não é uma equação num livro de matemática. Não é uma frase num manual catequético. É uma história de salvação, onde Deus revelou a trindade. Vejam, vocês podem pegar a Bíblia inteira, vocês não vão encontrar a palavra trindade, não está lá na Bíblia. O mais próximo que vocês vão achar de trindade é quando, por exemplo, Jesus diz, eis-lhe por todo mundo, batizai em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Pronto, a trindade está aí. Então, essa realidade da trindade, ela está lá. Mas ela não está numa frase, ela está numa história. E que história é essa? Vamos lá. Bem rapidinho, porque é uma história longa, é uma história de 4 mil anos. Começamos há 4 mil anos atrás, ou seja, 2 mil anos antes de Cristo, com um homem chamado Abraão. Naquela época, as pessoas tinham seus deuses. Todo mundo tinha, acreditava em algum deus. Os seres humanos são feitos para crer. Só que acontece que, pelo pecado original, pelas nossas confusões, pela nossa ignorância, nós começamos a ver aquelas coisas que são criaturas, que são poderes maiores do que nós, e adorar como se fossem deuses. Com os seus relâmpagos, o trovão, ah bom, isso daí é o deus Tupã, diziam os índios brasileiros. Ou então é o deus Thor, diziam os escandinavos. Ou então é o deus Zeus, diziam os gregos. Ou então é Baal, diziam os fenícios. Não interessa o nome. É uma força cósmica, que as pessoas adoravam. E assim por diante, a força cósmica da água, das enchentes, dos maremotos, dos tsunamis. Essa força da água. Para uns é Iemanjá, para outros é Netuno, para outros é Poseidon. Não interessa o nome. Adoravam as forças cósmicas. Dois mil anos antes de Cristo, portanto, quatro mil anos atrás. Deus, na sua infinita misericórdia, falou com um homem chamado Abraão. Dizendo que ele seria pai de muitos povos. Ele disse, Abraão, sai da tua terra e vai onde eu vou mostrar a você. Ele juntou a mulher, as escravas e escravos. Fez a sua mudança, não no caminhão de mudança, no lombo de camelos. Levou tudo e foi. A mulher perguntava para ele no caminho. Mas Abraão, para onde nós estamos indo? Resposta, não sei. Mas como que você sai de casa assim com tudo e leva a gente? Deus mandou ir. Como é o nome desse Deus? Não sei. Naquela época, Deus se chamava o Deus de Abraão. Não tinha nome. Não tinha revelado o nome. Vejam a revolução. De repente, Deus faz algo que é o contrário das outras religiões. Nas outras religiões, o Deus tinha uma imagem. Deus não aparece com imagem nenhuma. Nas outras religiões, Deus tinha um nome. Aqui, Ele não revela nome nenhum. Nas outras religiões, Deus ouvia as preces do povo. Aqui, Deus fala e dá ordens. E exige fé. E exige, desde o início, sacrifício. O seguinte, sai da tua terra. Mas você está confortável aqui. Sai. Arrisca. Confia. Sacrifica. Eis aí, porque Abraão é nosso pai na fé. Porque ele foi o primeiro. Claro, tinha tido antes, Adão e Eva. Mas, Abraão foi o primeiro que creu. E Deus mostrou para ele que só ele era Deus. E os outros deuses não eram deuses. Eis aí a revolução. Digamos assim. Eis aí a novidade. Os outros não são deuses. Os outros são minhas criaturas. O trovão que todo mundo teme e cultua, fui eu quem fiz. O trovão é meu servo. As águas que todo mundo teme e cultua, fui eu quem fiz. A força da comunicação, do sexo, da saúde, da guerra. Todos esses deuses aí, fui eu quem criei estas forças cósmicas. As forças cósmicas são criaturas de Deus. Não são pessoas. Isso é uma das coisas que as pessoas não se dão conta. Que se não tivesse tido Abraão, hoje não haveria ciência. O pessoal acha que a fé é contra a ciência. É exatamente o contrário. Foi a fé quem tornou possível a ciência. Foi porque Deus disse para Abraão. Seguinte, Abraão. O trovão não é uma pessoa. É uma criatura. Não é pessoa. Obedece as minhas leis. É que então, as pessoas conseguem fazer meteorologia. Prever o trovão e ver que ele não é uma pessoa. Irritadiça. Ai, a gente se comportou mal. E o trovão está vindo contra nós se vingar. Não. O trovão não é uma pessoa. O trovão é uma coisa. É um fenômeno natural. Estuda que você entende. Um pedacinho. Não vai entender tudo. Porque a nossa inteligência humana, por mais que você queira prever o tempo, sempre entra alguma coisa lá de imprevisto. Você não consegue calcular todos os fatores. E quando prevê chuva, não chove. E quando não previa chuva, chove. Vai fazer o quê? Mas, mais ou menos, eles acertam de vez em quando. A previsão do tempo está sempre certa, exceto quando está errada. Então, muito bem. Isso chama-se ciência. Mas isso só é possível. A ciência só é possível quando você tem um fator físico, inerte, que obedece leis. Se as coisas físicas tivessem personalidades, acabou a ciência. Você não consegue prever as coisas. É o seguinte. As águas funcionam assim. Ah, não. Mas Iemanjá está com raiva. Pronto. Aí acabou a ciência. Você não vai prever as marés. Você não vai prever os tsunamis. Entendeu? Não vai ter como. Então, vejam só. Abraão recebeu de Deus uma missão de ser profundamente ateu. Todo bom cristão é ateu. Ateu dos deuses falsos. A gente elimina todos os deuses, exceto um. Fica um. Só que acontece o seguinte. Esse negócio que parece muito fácil. Foi o ensino mais difícil que Deus teve que fazer e está com dificuldade até hoje. Porque é só apertar um pouquinho o parafuso. O pessoal espana e vai buscar um deusinho para ver se faz a vontade dele. Deus, único Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, se revelou a Moisés. Deu os dez mandamentos e disse, criançada. Olha, esses dez mandamentos aqui estão escritos na lei das coisas, da natureza. É da natureza do homem que ele deve obedecer seu pai e sua mãe. Senão não tem processo educacional. É da natureza do homem que ele não deve matar o semelhante. Porque senão esse negócio aqui vira uma carnificina. É da natureza do homem que ele não deve cometer adultério. Porque senão você só usa sexualmente as pessoas e joga fora. Você não respeita as pessoas. A mulher merece respeito. Aliança de amor. É da natureza do homem que ele precise de bens para sobreviver. Então não dá para você ficar tirando a coisa dos outros. O outro trabalhou para merecer aquilo e você vai lá, pega o trabalho dele e leva para você. Ah, por que você está roubando o que é meu? Ah, porque eu não tenho. Você tem mais. Eu quero roubar o que é seu porque eu não tenho. Você trabalhou? Eu soei por isso aqui, rapaz. Isso é fruto do meu trabalho. Agora você vem aqui e tira o fruto do meu trabalho? Vai trabalhar. Todas essas coisas não precisava Deus nos revelar nos dez mandamentos. Essas coisas estão escritas na natureza. O homem com a sua inteligência seria capaz de chegar a essa conclusão. Quais conclusões? Atenção. As conclusões do Antigo Testamento que Deus revelou, mas não precisava ter revelado. Ele só revelou para ajudar a nossa burrice. Nossa ignorância e nossa malícia. Mas Deus não precisava ter revelado. Com a nossa inteligência nós poderíamos chegar a seguintes conclusões. Conclusão número um. Existe um Deus criador de todas as coisas. Mas como, padre? Um Deus criador de todas as coisas. Sim, porque o universo é coerente e, portanto, ele obedece a uma inteligência só. Se fossem três, quatro deuses, a gente diria assim. Ó, aqui, nesse campo aqui da ciência funciona desse jeito. A medicina funciona assim. Mas o Deus da física funciona de outro jeito. E as conclusões da física contradizem as da medicina. Que contradizem as da matemática. Que contradizem as conclusões da química. Mas não é assim que funciona. Quando os cientistas veem contradições entre as ciências, o que é que eles fazem? Se sentam para ver onde está o furo. Porque eles sabem que tudo tem uma coerência interna. E é por isso que juntando todas as ciências, a gente consegue fazer um foguete e ir para o espaço. As conclusões da física, da química, da mecânica, da engenharia, etc e tal. Você faz um avião, entra no avião em Cuiabá e chega lá em São Paulo. Ponto e acabou. Por quê? Porque não existem vários deuses. Tem um Deus só. Esse Deus é inteligente e as coisas são coerentes. O mesmo Deus que fez a lógica da aerodinâmica para sustentar as asas do avião no voo. É o Deus também que fez a mecânica. Que faz funcionar as turbinas do avião. Que é o Deus que fez a química. Que faz com que o combustível queime e produza energia. Que é o Deus da eletrodinâmica, etc. As coisas são coerentes. A gente vê que tem coerências. Montam a máquina e vai para São Paulo. Se cada força cósmica fosse um Deus, seguindo seus próprios caprichos, suas próprias leis, suas próprias veleidades e vontades, nós estaríamos num caos. Quando nós dissessemos para a mecânica, faça uma turbina, a química diria, não queime o combustível, vai te catar. Porque seriam deuses diferentes, com personalidades diferentes. Aí você ia ter que fazer um sacrifício para agradar a mecânica. Oh mecânica, obedece. Aí depois você vai e faz outro sacrifício para agradar a química. Por favor. Depois a lei do sol. Ah, o sol também. Espera lá, fazer outro sacrifício para o sol. Aí quando você conseguisse que os deuses parassem de brigar. Eles iriam todos felizes e contentes obedecer você e você faria um avião. Não é assim que funciona. Todas essas coisas obedecem a uma inteligência. A inteligência criadora. Deus é um só. Criador do universo. De todas as coisas visíveis e invisíveis. Se você não percebeu a lógica de tudo, é porque você não é a inteligência criadora. Você precisa continuar investigando. Se tem coisa que para você é incoerente, é porque você é somente uma criatura bocó. Você não dá conta de pôr tudo na sua cabeça. Mas continue investigando. Continue sendo inteligente. Que alguma coisa a gente enxerga a mais. Deus é um só. Mas difícil de ensinar para as pessoas essa lição. Quando Deus chega e diz, não cometa adultério. Ah não, mas eu vou oferecer um sacrifício para o Deus Eros. Porque aí, o Deus Eros ou a pombagira vai fazer com que o meu amor volte para casa. Quando Deus chega e diz, não cometa adultério. O que Deus uniu, o homem não separe. O casamento é um só. Não sei o que é, certo e tal. Aí você vai fazer, sei lá que, sacrifício para as divindades célticas. Ou para os duendes. Ou para os deuses quitônicos. Por quê? Porque o ser humano não quer obedecer. Esse é o problema de Adão e Eva. É o meu problema e o seu problema. Por que é que até hoje é tão difícil as pessoas se dobrarem diante de uma verdade tão simples. Deus existe e Ele é um só. Eu vou lhe dizer por quê? Porque se Deus existe e Ele é um só, você não tem para onde escapar. Pronto, peguei você. Se são vários deuses, é mais cômodo. Tem um Deus que está querendo uma coisa que eu não quero. Aí eu corro e vou servir a outro. Aí Ele vai fazer a minha vontade. Aí daqui a pouco, aquele lá não está servindo, eu vou para um terceiro. Aí eu fico naquele jogo de cartas. Tentando. Cair fora. Acontece o seguinte. Se Deus é um e Ele fez você, existe uma consequência. Homem moderno. Deus é um. Ele fez você. Portanto, você não se pertence. Então, desde o Antigo Testamento, Moisés, no Deuteronômio, está dizendo, O Senhor é um só, não podeis servir a dois senhores, ou você vai agradar um e desagradar o outro. Vai dar confusão. Deus é um só. Existem dois tipos de deuses. O Deus verdadeiro, único. E os outros são deuses falsos. Ou seja, não são deuses. Então, há dois mil anos antes de Cristo, quatro mil anos atrás, surgiu na face da terra, pela primeira vez, um sujeito com o qual Deus fez uma aliança e disse, é o seguinte, a religião agora vai estar montada em cima dessa realidade, é um Deus só, os outros não são deuses. Dois mil anos de luta. Esse Deus foi com Moisés no Monte Horebe, revelou o nome dele, depois mandou Moisés libertar o povo da escravidão dos deuses falsos, egípcios. Tirou o povo da escravidão, esse povo recebeu os dez mandamentos, que eles podiam ter deduzido com sua inteligência, mas a maldade humana fazia com que eles estivessem tudo confuso. Deus deu uma colher de chá, revelou o que eles podiam ter enxergado. Olha só, é um só Deus e os mandamentos são esses aqui, obedece. Porém, esse povo, que foi escolhido por Deus, filhos de Abraão, que deveriam ter a fé de Abraão, foram perdendo a fé. E os profetas, ao longo dos séculos, tiveram trabalho, ó, suor e sangue, porque assim tratastes os profetas que vieram antes de mim. Os profetas foram mortos, perseguidos, pelo povo de Deus, porque o profeta estava incomodando as pessoas e dizendo, pessoal, é um só Deus. É a vontade dele, não a sua, para de espirrar para fora. É só apertar um pouquinho o parafuso, que o cara espana e vai procurar outra religião. Aí vai servir Baal, aí os israelitas começam a casar com as mulheres de outros povos, com outros deuses. Os reis de Israel começaram a cultuar deuses falsos, começaram a cultuar outros deuses. E Deus dizendo, olha, criançada, não é assim. Deus bondoso enviou castigos para purificar o seu povo. Para dizer, volta, se vocês ficam longe de mim, o que é que papai e mamãe faz? Tenta educar a criança. A criança rebelde, a adulta, já não é mais criança. O que é que papai faz? Quer sair de casa? Porta da rua, serventia da casa. Vai, vai para longe de mim, vai ver. Aí chega ali na esquina, morre atropelado. Pronto. Vai fazer o quê? Eu avisei. Entendeu? Então, o que acontece? O filho pródigo sai de casa. O filho pródigo sai de casa, apronta, peca, não sei o quê, etc. Quando ele encontra a consequência do seu pecado no castigo de estar querendo comer comida de porco, isso é um castigo bondoso de Deus que diz, filho, está vendo? Estava bom em casa, não estava? Volta. Foi assim que Deus tratou o seu povo durante dois mil anos, dois mil antes de Cristo, até a vinda de nosso Senhor. Quando finalmente, para um pequeno povo, uma porção pequena, atenção gente, não era todo o povo de Israel. Era o resto de Israel. Era o pequeno povo, o pequeno rebanho. Quando dois mil anos depois de Abraão, um pequeno povo estava sólido na fé de que só existia um único Deus. E nós temos que pagar o preço para ser fiel a Ele, porque Ele tem uma aliança conosco, Ele nos ama e nós devemos amá-lo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Quando este povo estava pronto para isso, não todo mundo, o pequeno povo, não todo mundo, o resto de Israel, não todo mundo, os justos que ficaram fiéis. No antigo testamento, que é um pessoalzinho menor, não era toda a população de Israel. Não era toda a população, era um pequeno povo fiel. Deus disse, é a plenitude dos tempos. Agora, eu vou me revelar mais ainda. Primeira coisa, dois mil anos, Ele cravou uma estaca no chão inabalável. Um só Deus. De repente, um belo dia, à beira do Rio Jordão, João Batista batizando as pessoas, aparece um homem. João Batista batiza e o céu se abre. E do céu desce uma pomba e uma voz que diz. Eis o meu Filho muito amado, no qual coloquei todo o meu bem e querer. Pronto. Deus estava revelando um segredo escondido desde toda a eternidade. Deus revelou que Ele tem um Filho, que é Deus igual a Ele e que esse Filho criou para Ele um corpo e uma alma, uma natureza humana e nasceu da Virgem Maria. Gente, isso é uma novidade absoluta. Deus veio nesse mundo. Mas não veio Deus ponto. Veio Deus Filho. Nós nem sabíamos que Deus tinha um Filho. Mas Jesus começou a mostrar que Ele não era um profeta qualquer. Que Ele realmente era o Filho. Ele expulsou os demônios. E os demônios chamavam Ele de Filho de Deus. Os demônios reconheciam. Ele curava as doenças. E quando os homens maus, os homens maus, quando eu digo homens maus, eu digo os religiosos e os não religiosos. Homens maus, porque tem os dois. As pessoas acham que todo mundo que é religioso é bom. Não, senhor. Tem homens maus, que são irreligiosos e tem homens maus que são religiosos. Qual é o pior? Eu tenho minha opinião, mas você pode aí deduzir. Muito bem. Os homens maus condenaram Jesus e Ele morreu na cruz. E ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Ele morreu na cruz como nós. E ressuscitou para mostrar que Ele não é somente como nós. Ele é como Deus. Ele é Deus. Ele mesmo tinha dito na última ceia. Eu e o Pai somos um. Ele tinha dito para os judeus. Antes que Abraão existisse, eu existi. Abraão viu o meu dia e se alegrou. Como assim? Abraão foi há dois mil anos atrás. Você não tem nem cinquenta anos e está dizendo isso? Sim. E aí Jesus disse várias vezes. Porque eu sou. Você está dizendo que você é aquele nome que Moisés recebeu de Deus na Sarsa Ardente? Sim. Eu sou. Jesus claramente, claramente disse que Ele era Deus. Agora tem duas alternativas aqui, gente. Não tem uma terceira alternativa. Quer dizer, tem três alternativas. Vamos lá. Ou Jesus é louco, chama o Samu. Porque um cara chegar aqui dizendo que Ele é Deus, Ele pode ser louco. Ou então, alternativa dois. Ele é um trapaceiro. Ele não é louco. Ele sabe o que Ele está fazendo. Mas Ele é um trapaceiro que está querendo passar a perna em todo mundo. Ou então, terceira alternativa. É verdade. Ele é Deus. E Deus não honraria um mentiroso com os milagres que Jesus fez. Deus não honraria. Os demônios não obedeceriam um trapaceiro de má vida. Os milagres que Jesus realizou, os demônios que Ele expulsou, já eram um sinal muito claro de que Ele tinha que ser de Deus. E como Ele era de Deus e estava dizendo que Ele era Deus, então só pode ser. E a voz disse isso lá no batismo. No batismo, Deus abriu os céus e disse, este é o meu filho. Antes da paixão, no evangelho de São João, Ele disse em público. Está chegando a hora de Ele morrer na cruz. Mas o que direi? Livra-me desta hora. Foi para esta hora que eu vim. E uma voz do céu veio. E as pessoas ouviram. Eu o glorifiquei e o glorificarei ainda. E Deus confirmou tudo isso com a ressurreição de Jesus. Mas lá na última ceia, esse Jesus que veio de Deus, Ele que disse que eu e o Pai somos um. Ele disse, eu ensinei tudo isso para vocês, mas vocês ainda não são capazes de aprender tudo, porque eu devo enviar um outro. Olha a palavra outro. Um outro paráclito. Outro. Quer dizer que Ele é um enviado. Um paráclito. Jesus é um enviado do Pai. E Ele diz, eu e o Pai somos um. E Ele revela que tem um outro. Que vai ser enviado também. Que como Ele e o Pai são um, esse outro é que é igual a Ele, o Pai também é um. E é o Espírito Santo. E o Espírito Santo veio em Pentecostes. Então, atenção. Resumo. Dois mil anos para ensinar que Deus é um só. De repente, na plenitude dos tempos, quando tinha um povo bem disposto, Deus revela duas coisas em dois acontecimentos históricos. Atenção. A revelação da trindade não se deu num livro. Não se deu num manual de catecismo. A revelação da trindade não se deu num concílio. A revelação da trindade se deu em dois acontecimentos históricos. O Filho veio. E o Espírito veio. E o Filho que veio, através dos seus milagres, através dos exorcismos, através da sua ressurreição, através da sublimidade de sua doutrina, através da santidade de sua vida, nós demos crédito a Ele e o Espírito Santo agindo em nosso coração, fez a gente entender tudo o que Ele explicou. Então, a igreja, no dia de Pentecostes, compreendeu profundamente o mistério da trindade. Deus é um. E esse Deus único, Pai, enviou o Filho. E esse Deus único, Pai e Filho, enviou o Espírito Santo. Um só Deus, em igual honra, em igual dignidade. O Pai não é maior que o Filho, o Filho não é maior que o Espírito Santo. Os três são igual dignidade. Trindade Santa, Deus Eterno. Padre, como é que isso acontece? Você vai ver isso, de forma mais clara, no céu. Por enquanto, você crê. E crê, não a partir de uma teoria. O que eu estou ensinando para vocês, não é o teorema de Pitágoras. Não é uma fórmula matemática num papel. O que eu estou ensinando a vocês, é vocês enxergarem uma realidade histórica. E essa realidade histórica está na sua vida. Como assim? Terceira parte da homilia, para concluirmos. Vejam, Deus que é um só, nós não sabíamos que Ele era Pai Eterno. Ele enviou um Filho Eterno. Se fez homem igual a nós. Esse Filho Eterno nos explicou as coisas e agiu, sabendo e dizendo que viria o Espírito Santo de uma outra forma, de uma forma mais poderosa, de uma forma mais presente, de uma forma mais constante entre nós. E esse Espírito Santo veio. Essas duas vindas no mundo, a vinda do Filho e a vinda do Espírito Santo, enquanto o Pai permanece em luz inacessível, nos mostra que Deus é trindade. Ponto. Se alguém perguntar para você, como você sabe que Deus é trindade? Eu sei porque o Pai, que permanece em luz inacessível, enviou ao mundo o Filho que é igual a Ele, e com o Filho enviou ao mundo o Espírito Santo que é igual a eles. São dois acontecimentos históricos. Mas aí vem a pergunta da sua vida, e por que é que Deus fez isso? Deus fez isso porque Ele é amor. E lá no céu, Ele é trindade de amor, Ele é um Pai que ama um filho, e Ele é o amor entre o Pai e o Filho, chamado Espírito Santo. Se Deus é amor, isso daqui já é uma reflexão teológica, tá gente? Se Deus é amor, e isso está escrito na Escritura, na Bíblia, Deus é amor. Se Deus é amor, então eu preciso de três coisas. Aquele que ama, aquele que é amado, e o amor entre os dois. Pai, Filho e Espírito Santo. Trindade. E Deus quer nos introduzir nesta felicidade do amor do céu. É isso que tem a ver conosco. Deus quer nos dar a felicidade da trindade. Deus quer nos dar a felicidade do Pai, a felicidade do Filho, a felicidade do Espírito Santo. Nós vamos entrar neste banquete, nesta festa, nessa alegria eterna. O céu é eterno, meus queridos. O céu é eterno e feliz. O céu é a alegria do Pai, a felicidade do Filho, o amor do Espírito Santo. Esse é o céu que nos espera. E como nós vamos entrar nesse céu, Padre Paulo? Aham. Número um. Você vai ter que jogar fora os outros deuses. O processo na sua vida é o processo que Deus usou para preparar a revelação. Jogue fora os ídolos e comece a obedecer os mandamentos. Começa por aí. Foi o que Deus fez as pessoas fazerem no Antigo Testamento. Não matarás. Ah, mas eu quero aborto. Não matarás. Ah, mas eu quero eutanásia. Não matarás. Ah, mas eu quero fazer suicídio. Boa sorte. A desobediência tem uma consequência chamada morte eterna, o inferno para sempre. Eu creio em um só Deus. Pai, Filho e Espírito Santo que dá o céu aos bons e o inferno aos maus para sempre. Você quer ser mal e desobediente. Boa viagem. Você quer seguir os seus caprichos. Você quer confeccionar deusizinhos que obedeçam a você. Gente, se existe Deus, e Ele existe, é você quem tem que obedecer a Ele. É Ele quem vai dizer para você como é. Não é você quem vai ditar as regras. É você que tem que ser dócil, fiel, humilde e dizer minha cabeça não entende tudo, mas Ele é sábio, Ele é bom. Eu não vou, na hora que apertar, apelar para um deusinho que vai me dar uma explicação fajuta. Eu não vou lá jogar cartas, fazer magia para descobrir segredos e fazer minha vontade. Isso é impiedade. Você não está confiando em Deus, você quer fazer a sua vontade e seu capricho. Para com isso, porque isso é satânico. É rebeldia contra Deus. Você quer ser Deus no lugar de Deus. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é deixar Deus ser Deus. Ele é um só, não tem dois, você não é um co-Deus, você não é o co-piloto que vai ajudando Deus a pilotar o avião. Não. Você é passageiro, obedece, a aeromoça mandou colocar cinto, põe o cinto e fica quieto. Está entendendo? agora, esse Deus quer que você participe da alegria dEle. Então, Ele se fez igual a você para que crendo em Jesus você receba o Espírito Santo através do batismo, através da crisma e você vai se unindo a Jesus cada vez mais. Então, vejam agora o que Deus quer fazer. olha a trindade agora na sua vida. O Pai enviou o Filho. O Pai enviou o Espírito Santo. O que é que Ele quer fazer? Ele quer que você receba o Espírito Santo para que o Espírito Santo una você a Jesus de tal maneira que você possa dizer ao Pai Pai e ir para o céu. Olha o que é. Você recebe o Espírito Santo que une você a Jesus agora você unido a Ele é filho e pode olhar para o Pai e dizer Pai. Deu para ver a trindade? Deu para ver que isso não é uma teoria num livro isso é prático isso é a sua vida essa é a sua missão você nasceu para isso. ai a trindade é um negócio que ninguém entende gente a trindade é mistério sim mas ela é uma realidade que aconteceu na história Deus eterno que sempre foi trindade se revelou na história quando enviou o Filho quando enviou o Espírito Santo para que? para que o Espírito Santo una você ao Filho que é homem como você e você possa junto com o coração de Jesus mês do sagrado coração de Jesus você unido no Espírito Santo a Jesus você verdadeiramente possa dizer Pai seja filho de Deus e se comporte como filho de Deus então a igreja católica tem dois mil anos essa é a história dos outros dois mil anos a igreja católica tem dois mil anos de milagres e quais são os maiores milagres da igreja católica os maiores milagres da igreja católica é que seres humanos egoístas desordenados maus foram transformados pelo Espírito Santo e amaram Deus e os homens como Jesus amou esse milagre chama-se santos os santos são o maior milagre da igreja católica como é possível que seres humanos interesseiros mesquinhos desordenados maus desequilibrados doentes afetivamente sejam capazes de receber o Espírito Santo de amor e ser tão transformados ao longo dos anos que eles comecem a se comportar e a fazer obras divinas como a de Jesus comecem a perdoar como Jesus perdoou e amar como Jesus amou e querer Deus como Jesus queria se comportar divinamente vejam o maior milagre da igreja católica não são os milagres feitos pelos santos o maior milagre da igreja católica são os próprios santos agora esses santos como Jesus fizeram milagres também para corroborar a santidade que eles viviam e para mostrar o grande mistério que não era eles era Cristo que vivia neles a nossa Santa Igreja nos dá o Espírito Santo nos sacramentos com as graças necessárias para nos unirmos a Jesus o maior deles é a Eucaristia em que o próprio Jesus no sacramento vem para que na hora da comunhão o Espírito Santo nos una a Ele e nós possamos com um só coração dizer ao Pai Pai seja feita a Vossa a Vossa vontade isso transforma nosso coração isso nos faz cristãos nos faz filhos de Deus então a trindade ela age na sua vida o Espírito Santo vem une você ao filho e leva você para o Pai numa comparação numa metáfora não é? numa poesia a gente pode dizer que o Pai que está no céu envia os seus dois braços que é o Filho e o Espírito Santo para nos abraçar e levar para o céu pronto daí a trindade é poesia para tentar você sair daquela ideia da matemática da tabuada do de uma coisa que não tem nada a ver com a sua vida tem a ver com a sua vida porque o Deus de amor vem e vem para transformar você desse bicho egoísta que você é num grande santo numa grande santa Deus quer isso e ele mostrou que isso é possível com os santos e santas em dois mil anos de história no meio das maiores adversidades perseguições pestes guerras os santos brilharam como Jesus mesmo profetizou brilharam como astros luminosos no firmamento iluminando a história da humanidade hoje mais do que nunca precisamos de santos porque a trindade é santa como nós dizemos em toda missa santo 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 senhor deus do universo o céu e a terra proclamam a vossa glória osana nas alturas bendito que vem em nome do senhor osana nas alturas deus do universo o céu e a terra Amém.